Arkane Horror Card Game não é só um jogo de terror, mistério e monstros. É principalmente um jogo sobre personagens enfrentando os seus mais profundos temores. Hoje vamos conhecer as histórias dos 5 investigadores que vêm na caixa básica antes que morram ou enlouqueçam de vez em Arkane Horror Card Game. Vamos começar com o Roland Banks, o agente federal, policial clássico de romance no ar. Roland sempre foi metódico e sempre seguiu as regras. Se você olhasse o manual do agente federal ideal, encontraria uma foto de Roland Banks na capa. Enquanto outros agentes consideravam as regras restritivas e irritantes, Roland sentia conforto nos procedimentos. Bem, pelo menos até o último caso que Roland pegou. Uma tragédia atingiu a pequena cidade de Arkane, Massachusetts. Durante um aparente acidente, toda a New England Orchestra morreu. E o agente federal Roland Banks foi enviado de Washington DC para investigar. O relatório oficial diz, explosão, causa desconhecida. A casa parece ter sido atingida por um canhão, mas ninguém sabe por que as autoridades locais resolveram parar de procurar por pistas. Poderiam ter sido contrabandistas? Um ataque da máfia? Ou algo mais sinistro? Algo sobrenatural? Se ele não tivesse visto com os próprios olhos, nem ele acreditaria. E não tem como fazer com que seus superiores entendam. Roland sabe que terá que cuidar disso sozinho. E só pode confiar na sua velha e boa 38. Daisy Walker, a bibliotecária. Uma jovem quieta e despretensiosa. Daisy foi uma leitora ávida durante toda a vida. Sendo particularmente fascinada por histórias de terror. Ela consumiu todos os livros de ficção que conseguiu encontrar na biblioteca da Miscatonic University. Um dia, porém, Daisy se deparou com uma tradução do Necronomicon, o mais maligno dos tomos. E a princípio, acreditando que fosse apenas mais uma obra de ficção, mergulhou de cabeça nos contos imaginários. A ideia de que os seres e práticas contidos nele poderiam ser reais a encheu de profundo sentimento de pavor. Até que uma noite, quando Daisy estava sozinha na biblioteca, a coisa se materializou. Uma criatura saída diretamente das páginas das escrituras de PONAP. Conseguindo escapar, Daisy percebeu que a criatura era real. Então também poderiam ser as outras monstruosidades sobre as quais ela havia lido reais. Repulsiva, mas determinada a aprender mais sobre isso, ela procura em outros livros, sobre respostas, e a cada nova revelação, seu medo só aumenta. Quando Wendy Adams era muito pequenininha, sua mãe sempre deixava ela brincar com seu antigo colar. Uma peça de desenho incomum, com um olho rodeado por uma estrela brilhante. Wendy sempre foi fascinada por aquela bujiganga. No entanto, a sua felicidade de infância terminou quando receberam a notícia que seu pai havia desaparecido no mar. Essa notícia enlouqueceu a mãe de Wendy, que começou a rabiscar símbolos bizarros por toda a casa com giz de cera. Logo, as autoridades perceberam e a mãe de Wendy foi levada para o asilo, enquanto Wendy foi enviada para um orfanato. Mas não antes de sua mãe lhe dar um presente de despedida, o colar pelo qual ela era tão apaixonada quando criança. Wendy, então, fugiu do orfanato para viver nas ruas. Um dia, Wendy estava mendigando pela rua, quando um estranho, cujo rosto ela não conseguiu ver, deixou cair uma fotografia em sua xícara. A fotografia era do seu pai, com as palavras, em breve a maré vermelha subirá. Fique segura, minha garotinha, rabiscada atrás da foto. O que isso significava? Wendy não tinha a menor ideia. Mas desde então, ela passa todo o seu tempo, não se entregando à mera sobrevivência, mas em busca do seu pai desaparecido. Embora Skids O'Toole nunca tenha querido realmente virar um criminoso, bem, ele precisava de dinheiro. Ele fazia qualquer coisa, esquemas de proteção, roubos e até empregos em bancos. Mas ele sempre se orgulhava de nunca ter matado ninguém. Quando a lei finalmente alcançou Skids, ele se explicou que precisava do dinheiro para financiar o tratamento de sua mãe, que estava muito doente. Os policiais não acreditaram na história que sempre ouviam e acabaram levando Skids para a prisão. Na prisão, fez amizade com um sujeito estranho chamado Brad Hollins. Brad constantemente murmurava e divagava sobre como os antigos estavam chegando e contava histórias de coisas que tinha visto em seus sonhos. Então, uma noite, Skids acordou com um som de cantos e cheiro de fumaça. Olhando para Brad, ele viu o homem pegar fogo, gritando de horror. A primeira coisa que fez quando saiu em sua condicional foi viajar para um dos antigos redutos de Brad, em uma cidadezinha chamada Arkham. Lá, talvez pudesse descobrir o que realmente acontecera com seu amigo de cela. Agnes Baker, uma mera garçonete numa pequena lanchonete em Arkham, uma vez que estava trocando uma lâmpada, e caiu da escada. Ela bateu a cabeça e ficou inconsciente. Quando acordou no hospital, descobriu que o trauma em sua cabeça havia desbloqueado memórias de uma vida passada. Incontáveis milênios atrás. Em um lugar estranho chamado Hiperbórea. Lá, ela foi uma poderosa feiticeira, capaz de dobrar os ventos da magia. No entanto, as memórias também lhe disseram que ela acabou sendo morta por uma criatura em seus pesadelos. Finalmente, criou coragem para experimentar um dos feitiços que apareciam em seus sonhos. Para sua surpresa, ela descobriu que eles realmente funcionavam. Depois disso, Agnes resolveu silenciosamente treinar essas suas novas habilidades. Então, numa noite, logo depois do jantar, Agnes teve uma premonição e viu em sua mente, novamente, a mesma criatura que a matou milênios atrás. E ela está de volta. E esses são apenas os 5 investigadores que vêm na Caixa Básica. Cada nova expansão traz mais um monte de investigador com um monte de história assustadora. Eu tenho certeza que você vai mergulhar de cabeça no seu personagem na próxima vez que jogar Arkham Horror. Fala pra mim aqui nos comentários qual desses 5 personagens da Caixa Básica é o seu favorito. Não deixe de seguir a Mundo Galápagos em todas as redes sociais. Tem sempre muita novidade chegando. Vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.